o meu cavalo foi preso se Texas separa dos Estados Unidos quem vai ser Texas na fila do pão? é gente, mas é complicado não é bem assim não se você imaginar o Texas como um um estado como um país independente o Texas seria a oitava economia do mundo não é não é um Texas é grande Texas é grande e é rico é grande que eu digo não só em tamanho, mas ele é grande em termos econômicos se ele fosse o PIB do Texas seria a oitava economia do mundo se fosse um país não sei gente, o que vai acontecer vocês estão pondo muito o cavalo na frente dos bois a gente não sabe para onde as coisas vão eu acho muito precoce eu acho muito precoce falar em guerra civil nos Estados Unidos eu acho muito precoce só que eu acho assim o problema dos americanos é que eles estão batendo na trave muitas vezes antigamente batia na trave uma vez a cada 10 anos agora uma vez por mês eles batem na trave ele teve o problema do do orçamento que eles não queriam votar agora esse monte de guerra mais problema do Texas sei não porque esse problema vai embora não vai embora o imigrante que não entrou esse ano ele vai tentar de novo ano que vem o imigrante que não entrou esse ano ele vai tentar de novo ano que vem olha o Sales falando em Texas Novo México é, eles tiraram eles tiraram o Texas pertencia ao México é o Texas Colorado Califórnia Arizona Novo México e qual mais? qual mais aqui? deixa eu ver Texas Arizona Novo México Califórnia Nevada Colorado O PIB do Texas é maior que o PIB da Itália é maior que o PIB do Brasil é maior que o PIB do Canadá e daí por diante Obrigado Tchau possam Sky